Música É, e voltamos agora a relembrar alguns dos momentos especiais vivenciados nessa nossa trajetória de 16 anos. 2016 foi um ano de grandes desafios, porém de valiosas conquistas. Acompanhe a nossa trajetória nesse último ano que passou. Sabemos que estamos no caminho certo, mas sempre buscamos inovar. Em 2016 não foi diferente, esse foi um ano de grandes superações. Nosso Brasil passou por experiências jamais vividas, principalmente no âmbito político, o que afetou diretamente a economia do país e obrigou muitas empresas reduzirem gastos, demitirem funcionários ou mesmo, algumas delas, fecharem as portas. Diante deste cenário, buscamos alternativas para levar até o empresário uma fórmula de sair ou mesmo sobreviver em determinadas situações. Levamos até eles programas especiais, um deles a série Superando a Crise Financeira, onde buscamos sugestões com entidades classistas e experiências de outros empresários para mostrar na prática possibilidades de superar a crise. Realizamos ainda outras séries especiais, como o Mercado das Noivas, que mostrou os diversos segmentos que as noivas movimentam. Também produzimos o especial Gastronomia e registramos aqui como nossa capital está muito bem servida nesse segmento. Realizamos ainda entrevistas especiais, que abordou temas fundamentais para o desenvolvimento de uma empresa, como por exemplo o cooperativismo. Abordamos também temas às vezes curiosos, outros de grande importância para a sociedade, como os perigos do Narguilê, o especial Cemitérios e o Homem Metrossexual. Ao longo de 2016, produzimos um total de 50 programas. Além desses especiais, estivemos em sete cidades do interior goiano. Viajamos até o município de Quirinópolis. Também mostramos a história de Acreúna. Estivemos ainda em nossos vizinhos e registramos aqui as origens de Nerópolis, Inhumas, Trindade, Senador Canedo e Aparecida de Goiânia. Na capital, visitamos mais de 30 bairros e, sem distinção, destacamos aqui os belos e históricos bairros nobres, mas também estivemos na periferia da cidade para registrar as origens dos mais simples, porém não menos importante, pois eles também fazem parte do desenvolvimento de Goiânia. E além de contar a história de cada um desses lugares, mostramos também as empresas que fazem parte do crescimento econômico de seus bairros e de suas cidades. Relembrando nossa trajetória, percebemos o quanto nosso querido Estado de Goiás tem crescido e se destacado no cenário nacional. E isso só foi possível graças a essas pessoas, de garra e determinação, que a cada dia escrevem um pedacinho dessa história de desenvolvimento, com suas ideias inovadoras e com muito trabalho. E o programa Goiás de Norte a Sul, um dos produtos da Agência Promovendas, vai continuar firme em sua missão de mostrar esse processo de desenvolvimento. E o programa Goiás de Norte a Sul, um dos produtos da Agência Promovendas,